Oito mil e quinhentos, dezessete, cinquenta e nove, dois mil e dez, oitenta e cinco. Recurso administrativo interposto pela empresa Light, Serviços de Eletricidade SA, em face do auto de infração número oitenta e dois, dois mil e dez, lavrado pela SFE, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de transgressão dos limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC, relativos ao ano de dois mil e nove. Diretor Renato, doutor Romeu Donizete Rufino. Por meio do auto de infração oitenta e dois, dois mil e dez, da SFE, a superintendência aplicou penalidade de multa Light, Serviços de Eletricidade, no valor de dezesseis milhões e cinquenta e dois mil reais, em virtude da transgressão dos limites mensal, trimestral e anual dos indicadores de continuidade DEC e FEC, de sessenta e cinco conjuntos, de um total de sessenta e sete, referente ao ano de dois mil e nove. Em oito de julho de dois mil e dez, a Light interpôs recursos administrativos, argumentando em síntese que a interrupção ocorrida no dia dez de novembro de dois mil e nove, proveniente do desligamento de linha de transmissão de furnas, acarretou por si só a violação de trinta e oito conjuntos. Assim, por entender que não houve qualquer ato de sua parte que possa se enquadrar na infração prevista no artigo 6º, inciso 1º da Resolução Normática 63, a concessionária solicitou a redução da multa, mediante expulgo das horas de interrupção, no dia dez de novembro de 2009, na apuração dos indicadores DEC e FEC. Descendo o juiz de reconstrução, a SFE acatou o pleito da Light e, consequentemente, reduziu a multa para R$ 5.100.674, conforme consta do despacho 1.285, de 2012. Na reunião da diretoria do dia 5 de junho de 2012, resolvi retirar o assunto de pauta para melhor avaliar as questões apresentadas na sustentação oral do representante da Light. Quais sejam, o valor do faturamento da empresa utilizado pela SFE para recalculo da multa não foi o mesmo considerado por ocasião da emissão do AI. E, dois, não foram abatidos da penalidade aplicada os valores totais relativos a compensações por violação DIC e FEC aos consumidores. Em 8 de junho de 2012, a Light protocolou petição ratificando as questões acima mencionadas. É o relatório. Procuradoria. Tem um processo com instrução eminentemente técnica, de forma que cumpre-nos aqui destacar o teor do artigo 14 da Resolução 63 de 2004, segundo o qual a base de cálculo da multa deve ser o faturamento correspondente aos últimos 12 meses anteriores à lavratura de autoinfração. Com esse destaque, destaco a presunção relativa de legitimidade do autoinfração. O recurso foi interposto tempestivamente e, portanto, deve ser conhecido. A extrapolação dos limites fixados para indicadores de continuidade DEC e FEC é inquestionável. A própria Light reconhece isso. O que a concessionária sustenta e, com razão, é que não deu causa à interrupção do dia 10 de novembro de 2009. De fato, a diretoria colegiada da ANEL, ao analisar a sua situação da ABRAD, reconheceu a excludente de responsabilidade das distribuidoras relacionada à referida ocorrência, a qual teve início às 22 horas e 13 minutos, envolvendo a linha de transmissão 765KV e Taberá e Vaiporã de responsabilidade de Furnas. Nesse sentido, a SFE e as agências estaduais conveniadas receberam a determinação para desconsiderarem da apuração dos indicadores de continuidade DEC e FEC para fins de penalidade as indisponibilidades ocasionadas pela perturbação do dia 10 de novembro de 2009. Tal decisão foi formalizada pelo despacho 1639-2012 e publicado no Diário do Céu no dia 19 de março de 2012. Assim como, base na duração média das indisponibilidades constantes do relatório, o INS, que no caso da Light, representou 3,92 horas e 135 minutos, a SFE, exercendo o juiz de reconsideração, apurou o novo valor da multa que constou do despacho 1285-2012. Entretanto, verifica-se que a SFE adotou um valor de faturamento mais recente da concessionária para recalcular a multa, quando o correto seria utilizar o mesmo faturamento adotado por ocasião da emissão do AI. Portanto, assiste razão à concessionária nesse ponto, visto que o artigo 14 da Resolução Normativa 63 de 2004 estabelece que os valores das multas são calculadas com base no faturamento dos últimos 12 meses anteriores à lavratura do AI. A Light entende que deveria ser abatida da penalidade de valores totais relativos a compensações pagas por violação de DIC e FIC aos consumidores. Sobre o assunto importante salientar, que é a temática adotada para todas as concessionárias para definição da penalidade final encontra-se apresentada a seguir. Calculam-se os valores das penalidades para todas as violações dos padrões de indicadores de continuidade DEC e UFEC nos conjuntos de unidades consumidoras, considerando o mês, o trimestre e o ano, quando for o caso, de cada, de acordo com a seguinte expressão. Aí tem a fórmula que é padronizada para todo o cálculo da multa por transgressão e o que é descontado de transgressão de DIC e FIC. Isso aí é a transcrição do que é a fórmula. Em seguida, identifica-se o maior valor pecuniário entre todas as penalidades para cada conjunto de unidades consumidoras encontrado no item anterior, que a fórmula indica. Após isso, desconta-se dos valores encontrados por conjunto, aí é por conjunto, o valor de compensação relativa à violação DIC e FIC dos consumidores pertencentes ao respectivo conjunto violado, desde que esses valores já tenham sido devidamente creditados aos consumidores e comprovados pela concessionária. Por fim, calcula-se o valor da multa da empresa, somando-se os valores encontrados para cada conjunto. Conforme se pode notar, o cálculo da penalidade é feito individualmente para cada conjunto. Isso se explica porque os limites dos indicadores de qualidade DEC e FIC são estabelecidos por conjunto. Assim, se o valor da compensação de DIC e FIC de determinado conjunto for superior à multa de DEC e FIC, calculada pela fórmula acima referenciada, não haverá aplicação de multa para o referido conjunto. Adicionalmente, a diferença para maior entre o valor pago a título de ressarcimento de DIC e FIC e a multa calculada de DEC e FIC não pode ser compensada em outro conjunto. Conclui-se, portanto, que o pleito da Light de abater da penalidade os valores totais relativos às compensações pagas por violação de DIC e FIC não merece ser provido. Recalculando-se a multa com base no mesmo faturamento da Light utilizado por ocasião da emissão do AI, obtém-se o valor de R$ 4.773.560,46, o que implica na reforma da decisão da SFE constante do despacho R$ 1.285,2012. Então, diante do exposto com base no documento constante do processo, voto por conhecer e dar aprovamento parcial ao recurso interposto pela Light em face do AI 82-2010 SFE, de 18 de junho de 2010, e reformar o despacho R$ 1.285,19 de abril de 2012 para fixar o valor da multa em R$ 4.773.560,46, valor a este que deverá ser recolhido com observância das exposições do artigo 24 e do artigo 25 da Resolução Normativa 63-2004. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Em voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Hoje, decidiu por conhecer e dar aprovamento parcial ao recurso interposto pela Light e o investimento de eletricidade, faço a autifração 082-2010 lavado pela SFE, reformar o despacho R$ 1.285,19 de abril de 2012 para fixar o valor da multa em R$ 4.773.560,46, R$ 5.773.560. R$ 5.773.560.